Acre, grandes obras para um grande futuro. Hospital de Urgências de Rio Branco. Em menos de seis meses, o governo terminou e colocou para funcionar uma obra que se arrastava há décadas. AC-405, mais de 35 milhões para a duplicação que vai garantir mais agilidade e segurança para o Juruá. Obras para melhorar a vida das pessoas. Acre, visão de futuro. Governo de todos.